Olá, esse é o Imprensa Entrevista, especial Eleições Petistas. Hoje é a entrevista com a Ana Lídia, candidata à Presidenta Estadual. Pré-candidata. Pré-candidata? Porque as inscrições só vão acontecer no dia do Congresso. Então, até lá, todo mundo é pré-candidato. E no dia do Congresso Estadual é que os pré-candidatos que se inscreverem se tornarão, de fato, candidatos. Sou professora de História também na rede particular e, desde 2008, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores. Filial PT na Universidade, sou filha dos programas, dos projetos sociais dos governos Lula e, depois, do governo Dilma. E, atualmente, também trabalho com mulheres em situação de prostituição. Que cidade? São Paulo, do interior? Eu sou do interior de São Paulo, sou de São José dos Campos. Mas, desde o ano passado, eu vim para a capital para poder dar prosseguimento aos meus estudos e para estar mais próximo a essas mulheres com quem eu hoje tenho uma atuação mais próxima na minha militância. Qual que é a sua posição sobre o governo Temer? Eu sei que não seria posição, naturalmente, espero. Mas, a gente tem algumas... Eu vejo algumas linhas de pensamento aí do PT. Tem gente que é a favor do Volta Dilma, tem gente que é a favor do Fora Temer, e, às vezes, nem percebe que Fora Temer implica em não dizer o Volta Dilma. E tem gente que já está pensando, pô, talvez seja melhor deixar o Temer porque as alternativas talvez fossem piores. Como que você vê a questão do golpe e qual é a sua posição dentro dessas linhas de pensamento, ou se é uma ou outra? Bom, com o golpe. Acho que isso está nítido, pelo menos para os petistas. Espero que esteja nítido que isso seja um golpe. E a gente defende, pelo menos eu defendo, além do Fora Temer, direta já. Eu acho que não basta a gente pedir o Fora Temer, mas a gente precisa construir condições para que a gente consiga eleger o Lula em 2018, ou imediatamente. Bom, a gente já está em 2017, 2018, já no próximo ano. Mas criar condições para que o Lula seja eleito. E se for eleito, a primeira medida que o Lula precisa fazer é revogar essas medidas do governo golpista. Porque a gente sabe que cada um de nós aqui sente esse governo. Apesar que muita gente foi para as ruas, acabou pedindo o impeachment da própria presidenta Dilma, tem muita gente que já se tocou o que aconteceu. Porque você vai no mercado, você sente como que as coisas pioraram. O desemprego aumentou. A nossa retirada dos direitos dos trabalhadores, ela piorou. A gente está regredindo pelo menos um século na retirada dos direitos. E as pessoas estão percebendo isso. Principalmente quando a gente fala em reforma da previdência. Mexendo na aposentadoria das pessoas. Eu sou professora. Tem muito professor que está prestes a se aposentar e está completamente desesperado. Não sabe se vai conseguir se aposentar, se a reforma da previdência vai passar. Então, não basta a gente gritar o faratelo. A gente precisa ter direta já e criar condições para que o Lula seja candidato e ele seja eleito com um programa mais radicalizado. Esse programa radicalizado implica em revogar as medidas do governo golpista e criar as reformas estruturais, aplicar as reformas estruturais que nós não fizemos e que a gente precisa fazer. Reformas estruturais que trariam para o Brasil menos desigualdade, mais democracia e que poderiam criar caminhos e que tem que criar caminhos para que o Brasil seja um país socialista. E é por isso que o PT tem um papel central a partir de agora que é reconquistar a confiança da classe trabalhadora, realinhar o partido à luta social para que a gente consiga promover eleições diretas e barrar o golpismo. E o golpismo não é só Michel Temer, mas é também o Congresso, é também o capital, é também o monopólio da mídia que promoveram, são os grandes responsáveis por esse golpe. Ana, qual que é o problema do PT hoje? Eu acho que o problema do PT foi a estratégia que nós adotamos desde meados da década de 90. Uma estratégia que promove uma conciliação de classes, uma estratégia que não visa uma tomada de poder e uma estratégia que coloca em segundo plano a luta pelo socialismo. Que essa deveria ser a nossa estratégia principal. E a partir daí fazer as reformas estruturais que de fato modificariam a vida do povo brasileiro. E governar junto ao povo, com o povo, com a classe trabalhadora. E não governar com quem a gente sabe qual é o lado dele. Mas aí é que eu vejo o problema. Quer dizer, como que a gente faz a reforma estrutural no modelo político que existe hoje sem se aliar com essas pessoas, ou não com as pessoas, mas com os partidos, né? Ou ainda. Porque imagina, a sua resposta vai ser que precisamos fazer uma reforma política. Como que a gente faz uma reforma política sem se aliar com essas pessoas? Quer dizer, a gente precisa ter maioria. Com mobilização social. Com mobilização social. O PT, ele tem uma história de luta. Ele sai de uma... Ele sai de uma cidade do ABC, de uma situação de greves ali no ABC. E ele se expande para ser a maior referência da esquerda na América Latina. Por conta da sua história, da sua trajetória de luta, por conta da sua ideologia. Mas a gente olha para os primeiros documentos que o PT produz. É isso que conquista, que conquistou, que fez com que o PT se transformasse na nossa maior ferramenta. E no partido que ainda hoje representa a classe trabalhadora. Então, é com mobilização social. A gente não vai conseguir se aliando com aqueles que sempre tiveram compromisso com a burguesia. A gente só vai conseguir promover transformações para a gente, de fato, se aliar com a classe trabalhadora com mobilização social. E é por aí que a gente consegue fazer a reforma política. Lá em 2013, a gente tinha condições de fazer isso. A gente tinha condições. A Dilma foi, na frente da imprensa, nos meios de comunicação, anunciar alguns pontos de modificação, porque ali já estava dando indícios que o povo estava insatisfeito com os rumos da política brasileira. E a solução dos movimentos sociais, o qual a Dilma, naquele momento, acolheu, foi fazer uma reforma política. Chamar uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político brasileiro. Mas nós fomos barrados por aquele congresso e por um cara, uma pessoa que se dizia do nosso partido, Bacareza, foi um dos responsáveis por barrar aquela reforma. Só que os movimentos sociais foram assuntos, continuaram fazendo mobilização. Nós tivemos o plebiscito constituinte em 2014, na mesma época das campanhas eleitorais. E isso foi fundamental, inclusive, para politizar o debate, para politizar aquela campanha. E a gente precisa resgatar essa ideia da reforma política por meio da mobilização social. Que agora eu acho que não basta mais ser exclusiva do sistema político. A gente precisa, de fato, de uma nova constituinte. Por que é que você está pré-candidata a presidente? Bom, isso não foi uma decisão fácil de tomar. As pessoas que acompanharam o processo sabem disso. Porque eu tenho uma jornada de trabalho que é bem exaustiva. Eu dou quase 50 aulas por semana. Tenho a minha militância, o movimento das mulheres em estações de prostituição. Atuo no sindicato dos professores na POSP. E a nossa luta cotidiana contra o louco. Pela defesa do PT, por defender, achar a necessidade de fazer a defesa do legado do PT. Não só enquanto governo, mas enquanto partido. Tudo aquilo que nós conquistamos ao longo de todos esses anos. É que eu aceitei a tarefa de assumir essa pré-candidatura à presidência estadual do PT. E principalmente porque, como professora da rede estadual, é inadmissível que a gente continue levando o PT estadual do modo como a gente tem levado. Não, ao longo de todos esses anos de governo tucano, nós não tivemos uma oposição de fato a esses governos. Os governos tucanos sucatearam a educação, bateram estudantes, a gente teve a CPI da merenda no ano passado, criminalizam os movimentos sociais, perseguem a juventude periférica, grande parte deles são os meus alunos. Então a gente não pode permitir que o nosso partido continue fazendo, inclusive, conciliação com esses governos golpistas, porque o PSDB, os tucanos ajudaram e consumaram o processo do golpe e fazem o que fazem no estado de São Paulo da maneira como a gente vem levando. Então, basta ver o que foi a votação na Assembleia Legislativa, pré-eleição da Câmara, em que apenas dois deputados petistas votaram contra o tucano para ser presidente da Assembleia Legislativa. Zé, mas você vai falar com as pessoas que são favoráveis a esse acordo que houve, e que é um acordo que já acontece há algum tempão, elas dizem assim, a gente precisa do cargo nas mesas diretoras, porque boa parte da grana barra funcionários trabalham no diretório estadual, e que sem isso, dizem eles, seria necessário fechar o diretório estadual. Se você, você sendo eleita, como solucionar esse problema? Este problema é parte de um processo de degeneração que o nosso partido vem passando, porque o PT não nasceu com um diretório. O PT nasceu se autossustentando com as suas próprias contribuições partidárias, a galera na rua fazendo mobilização para arrecadar dinheiro, para poder fazer as campanhas, venda de produtos e tudo mais. Esse processo de degeneração do nosso partido faz com que as pessoas fiquem dependentes das burocracias institucionais para que algumas coisas funcionem. Então, tem muita gente que hoje não sabe fazer militância, inclusive os mais velhos que se acostumaram a fazer campanha política com dinheiro, coisa que para a gente, na década de 80, não era o fundamental. A gente quase elegeu Lula presidente da República em 89, sem ter toda a estrutura que hoje nós temos. Então, fazer negociação com o golpista por conta de cargos na mesa diretora, eles colocam muito mais em risco o nosso projeto de partido, a nossa ideologia, que a gente poderia reconquistar se a gente voltasse a reocupar as ruas, se a gente voltasse às bases do nosso partido, a fazer militância do jeito que o PT nasceu fazendo militância. Eu entendo, eu vou insistir, se desculpe eu insistir. Eu concordo com tudo que você disse, mas o problema real continua existindo. Amanhã, a gente tem uma estrutura, gostemos ou não gostemos, que hoje depende disso. O que fazer? Desfaz a estrutura? Arruma o seu dinheiro de outra forma? Então, precisa fazer uma campanha financeira. Inclusive, para que os seus filiados, que são considerados filiados padrão, filiados que não ocupam cargos de eleições, eles contribuam. O índice de inadimplência do PT é muito grande. Agora, é isso que ajudaria a gente a fazer uma grande movimentação financeira e a fazer a sustentação do nosso partido. E tem muita gente que tem certos cargos também, dentro de alguns governos, e que não contribuem. Basta a gente ver que, em muitas cidades do interior, por exemplo, o Instituto São José dos Campos, nós, durante... Nós tivemos o mandato do prefeito Carlinhos. O Carlinhos foi deputado. Nós tivemos a doutora Ângela também como deputada. Nós tivemos quatro vereadores na última legislatura, antes de 2016. E nós não criamos condições para comprar uma sede oficial. Ou seja, a gente tinha pessoas que poderiam ter contribuído. Não estou dizendo que elas não contribuíram, mas que a gente poderia ter criado condições para comprar uma sede, para que a gente conseguisse se manter. E hoje o PT perdeu a sua sede. Isso não aconteceu só lá, tudo isso como exemplo, porque é onde eu acompanhava mais, até o ano passado. Mas em outras cidades também, o PT perdeu a sua sede, porque ficou na dependência dessas burocracias, dessas institucionalidades. Então, a gente precisa fazer uma ampla campanha financeira. O PT precisa voltar a fazer as suas contribuições. Os militantes precisam contribuir para que a gente consiga manter as nossas estruturas. Falando em estrutura, a gente tem uma outra questão que me parece problemática. Aqui em São Paulo, muitos desejos fecharam, por conta de alguns problemas que você comentou. E a gente tem muitos, não só em São Paulo, no interior de São Paulo também, a gente tem alguns desejos, ou diretórios municipais, enfim, que acabam sobrevivendo da grana de um parlamentar ou de uma pessoa que está eleita por algum cargo eletivo, seja parlamentar ou executivo. Como é que funcionaria, você eleita, como é que seria a relação entre o partido e os parlamentares? Como que... é uma relação que tem que ser próxima, mas é uma relação bastante tensa também, né? Porque em alguns momentos a militância discorda daquilo que os parlamentares fazem. Como que se daria essa relação? Bom, primeiro que os parlamentares precisam entender e compreender que eles são parlamentares do PT. Então, todas as decisões que forem tomadas, elas têm que ser decisões do partido. Elas não têm que ser decisões simplesmente da bancada. É preciso que se escute mais a militância. Acho que a militância, ela precisa, não só a militância, mas esses parlamentares, eles precisam ouvir mais, precisam voltar mais para a nossa base partidária. Eu acho que nós tivemos uma grande vitória, nós que somos da base do partido, na eleição, na movimentação que nós fizemos contra a petista não vota em golpista na Câmara Federal. Apesar de não termos conseguido eleger um candidato de oposição, mas a movimentação partidária da base do PT e do petismo fez com que muitos deputados acabassem revendo as suas posições ou não declarando abertamente que eles iriam votar, de fato, em golpista. Então, isso fez esse tipo de movimentação que a gente precisa fazer em São Paulo, que a gente precisa criar condições, inclusive, para que esses deputados escutem mais a militância e compreendam que o mandato deles é o mandato do PT, não é o mandato de fulano XYZ. O que eu não te perguntei? Eu acho que sobre a luta das mulheres e a luta da juventude, e para mim e para muita gente é muito caro. A luta das mulheres, que é uma falta legítima, é uma luta histórica. A gente, ao longo de muitos anos, vem lutando para que a gente consiga diminuir o caráter sexista, machista e desigual da nossa sociedade. E, apesar de ter avançado em algumas coisas nos nossos governos, ainda não foi o suficiente, devido a essa desigualdade histórica que as mulheres vivem. Então, acho que o partido precisa olhar, não de maneira instrumentalizada, essa luta das mulheres, não de maneira oportunista, mas de uma maneira sincera. Porque é uma pauta que tem sido muito apropriada, principalmente pela direita, pelos movimentos liberais, e a pauta das mulheres precisa estar casada com uma estratégia, com uma luta estratégica, que é a luta pelo socialismo, que é a luta de classe. Então, a gente não pode permitir que essas pautas fiquem segmentadas, totalmente setorializadas, sem estar relacionadas com uma luta geral. A gente vê que existem várias mulheres que acabam se assumindo enquanto mulheres, ah, tem que votar em mulher, só que muitas dessas mulheres, elas não atuam na luta das mulheres, elas não representam as mulheres. Assim como a própria juventude. Eu acho que o PT precisa olhar de uma forma especial para a juventude. Se o nosso grande desafio hoje é reconquistar a classe trabalhadora, precisa olhar especialmente para a juventude trabalhadora, que cresceu nos nossos governos, que nos via como o partido da ordem, sem muita desconfiança. Então, o PT precisa olhar de uma maneira séria, coerente, e investir na juventude do PT, oferecendo formação, construindo junto com a juventude, uma nova forma de fazer luta. E olhando também para, vendo que na década de 80, quem construiu o partido foi um jovem. E hoje também, tem muitos jovens que compõem o nosso partido e que a gente precisa fazer com que essa juventude, ela seja mais poluída, que ela construa de uma maneira concreta. E a gente precisa reconquistar, especialmente a juventude trabalhadora. E como é que a gente, porque é, que até hoje a gente ainda não conseguiu, em sei lá quantos anos, muitos anos, conquistar o interior de São Paulo, o que está faltando para o PT conseguir expandir isso aí um pouco de Hortolândia e das capitais? O que falta para a gente ganhar essa massa que possa produzir um governador nosso? Primeiro, o PT precisa querer conquistar. As nossas últimas eleições para o governo do Estado de São Paulo, elas foram bem contestáveis no próprio debate político, na própria coerência dessa construção. Eu acho que o interior, sendo alguém do interior, São José dos Campos, é uma cidade bem conservadora, é uma cidade militar. A gente precisa olhar para o interior assim como a gente olha para algumas cidades, como é o ABC, apesar do ABC ter uma trajetória diferente, porque o ABC vai se constituir ali como um ponto de referência por conta das lutas, por conta das greves, mas em algumas cidades do interior também são cidades de trabalhadores, da classe trabalhadora. Os meus pais, a minha mãe, ela é de São José dos Campos e desde jovem ela foi trabalhar numa empresa, numa fábrica, ela era metalúrgica. O meu pai saiu mais do interior ainda, ele é de Bananal, para trabalhar numa empresa na década de 80, para trabalhar numa fábrica também metalúrgica. Então, existem condições reais de a gente conseguir conquistar aquela classe trabalhadora do próprio interior, no sentido de estar junto com essa classe trabalhadora. Eu acho que o interior de São Paulo, ele acaba, ele é um reflexo do que é o PT de uma maneira, as nossas dificuldades do PT de uma maneira geral. É que na capital, os problemas ficam um pouco mais concentrados, é muita dinâmica, é muito dinamismo. No interior, os mesmos problemas eles acontecem, mas por ser no interior, onde talvez em algumas cidades não é tão dinâmico assim, acabam ficando mais evidentes. Mas, para o PT querer conquistar o interior, ou querer conquistar a capital, o PT precisa voltar às suas bases, precisa andar conjuntamente com a classe trabalhadora, precisa investir fortemente na disputa ideológica e cultural do Estado de São Paulo e do país também. Tá certo. Obrigado, Verna. Eu que agradeço. Valeu. Esse, então, foi o primeiro Imprensa Entrevista Campanha Eleitoral Petista. Tá certo? Fique esperto, fique esperta. A gente vai entrevistar ainda Renato Simões, Mário Nino e Rigo. Obrigado.